Aplausos Bailando, arriba Bailando, abajo Nessa dança sensual Não faz mal Sem morrer de sete eritó Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar Todos arriba Todos abajo Então prepara E bum 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 Todos arriba Todos abajo Aplausos Então prepara E bum 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 Arriba Abarro Sensualizando cedo Arriba Sensualizando cedo A energia que estão tem poder Vem que tudo pode acontecer Ser feliz é Permitido Vem pra cá que o mundo é colorido A alegria chegou pra ficar E o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar E o bom da vida é Nessa dança sensual Não faz mal Sem morrer de sete eritó Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar Todos arriba Todos abajo Então prepara E bum 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 Todos arriba Todos abajo Então prepara E bum 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 Peste é nossa, vem viver, vem que só falta você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei agora Bum, 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 bum Peste é nossa, vem viver, vem que só falta você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei agora Bum, 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 bum Todos arriba, todos abaixo Então prepara E bum, 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 bum Que rico Todos arriba, baile, baile Todos abaixo Baile, baile E tu prepara Para mexer Bum, 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 bum Que rico